Eu tô falando sério Então ele puxa de lado, continua deitada Relaxa, mas não precisa levantar Se você quiser pode ficar, só que sem machucar Nem precisa me perguntar Eu tava na minha, sem aparecer do lado Depois que começa não para Depois que começa não para Depois que começa Você pode ser meu café da manhã Ok café na mesa, mão pra trás você tá presa Hoje tu vai ser minha ceia, calada Se você quiser pode ficar, só que sem machucar Nem precisa me perguntar Eu tava na minha, sem aparecer do lado Depois que começa não para 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 Sô fala na minha, sem aparecer do lado Obrigado.